Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que eu tava morrendo, eu tava sozinho, eu tava só, sozinho, foi só vitário, que não parou de história, que pera esta hora que caiu, eu tava mais bom que em Vandadeiro, que em Palácio, no Circo de Rostock, que não parou de história, que não parou da semana, que não parou de história, que não parou de história, Oje o apotei com uma vontade do canal e todos os managens não gan mil a undergar Bater no quadro oizenso e desejar no meio, Me beijar no fim do nisso do meu almaneiro Doje o apotei com uma vontade do canal e todos os managens não ganöke Bater no quadro oizenso e desejar no meio, Me beijar no fim do meu almaneiro Oje o apotei com uma vontade do protagonismoном alojado Eu quero ser seu, 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 quero ser seu. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que eu tô com uma da maneira eu tô passando. Eu tava só, sozinho, mas só um tempo de pau estranho, e um final de filme, deixa eu falar. Eu tava só, sozinho, me lembro o que, em um coração, se eu posso chamar. Mas só um tempo que você tem que lembrar, era por ser da Caju ou da Alabama. Dizendo tempo, você tá sempre feliz, porque no mundo tem alguém que diz. Que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto tanto te ama. Por isso hoje eu não acordei nenhuma vontade, de dar uma posição, galera. De bater na porta, de um recito, desejar um dia, e beijar um monte de um giz na bateria. Música 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 Música